Galera, hoje a gente vai jogar Clash Royale em 3D, isso mesmo, não vamos só ver, vamos jogar E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Vocês estão vendo que eu tô derrubado, é isso mesmo Eu tô com gripe, tá escorrendo o nariz, tá uma beleza, o olho tá chorando até as horas Mas não pode faltar vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Hoje nós vamos jogar aí Clash Royale 3D, jogar, vou ensinar a vocês como baixar, é isso mesmo O canal do cara que criou esse jogo, tá aqui na descrição Lá você consegue baixar esse jogo e jogar agora mesmo, da forma que eu vou jogar agora com vocês Mostrar aqui como funciona, é muito legal, você consegue controlar aí alguns personagens Em 3D, cara, é muito top e você vai ver agora, galera Então vamos lá, vamos clicar aqui ó, em play Bom, eu vou mostrando pra vocês o que eu sei fazer aqui e a gente vai brincando ali também, beleza? Então vamos lá, vamos clicar aqui em play e vamos escolher É o seguinte, ele começa dessa forma e aí a gente tem que entrar naquela casinha de construtora ali Olha que legal, mano Que doido, ó, olha o som O som já começa, hein? O som já começa, já é o jogo Clash Royale Vamos entrar aqui na arena, olha o lugar que a gente tá, ó Olha lá onde a gente tá A gente tá no Clash of Clans, é isso mesmo Tem uma vila do Clash of Clans ali E aí se a gente quiser entrar no Clash Royale A gente vai entrar aqui Ah, mas peraí, acho que se a gente apertar L Isso mesmo, apertando L Você consegue ali escolher O personagem que você quer ser Eu vou colocar aqui o mago Porque eu acho o mago muito top Olha o mago, mano Olha o mago, mano E tem muito louco Olha, apertando com o mouse, com o direito do mouse Ele dá o golpe dele, olha lá Fireball Ah, moleque Agora vamos entrar na arena, né, galera Vamos entrar na arena aqui do Clash Royale Na arena 4, beleza Ali é pra voltar pro Clash of Clans Aqui é a arena, olha lá Aqui é a arena Deixa eu ver aqui o que tem aqui embaixo Ah, é lava, beleza É porque nós estamos na P.E.K.K.A, né, mano Aí é aquele momento que a gente tá na P.E.K.K.A Ó, o espaço pula É como se fosse um FPS, mano Controla pelo W, A, S, D Aqui, ó É onde o rei fica, né, mano Aqui é onde o rei fica, ó Tá ligado? Ó, o céu, mano Muito louco, muito louco mesmo Olha ali, ó Olha a P.E.K.K.A ali, mano A escultura da P.E.K.K.A ali, tá? Beleza Aqui atrás todas as esculturas Aqui é o lugar onde a galera fica, né Que bancadinha ali E aqui é a arena, né, galera Aqui é a arena, ali onde fica a torre da princesa E aqui, ó Aqui é aquela lava Naquele espaço de lava Aquele rio de lava E aqui é a ponte E aí a gente pode passar aqui Mano, olha que legal Dando Fireball Dá um ligue, dá um ligue, dá um ligue Bom, vamos ver, ó Olha isso, olha isso Vamos lá, vamos lá Fire, Fireball Fireball Fire, Fireball Fireball Ha, muito louco, mano Pra trocar de personagem Você aperta o L E aí você pode escolher ali no canto Olha o Spark, galera Olha o Spark, mano Olha o Spark, mano Olha isso, mano Olha isso Olha que top Agora vamos ver o Spark atirando, mano Olha isso, mano Que louco Olha lá Olha lá Olha a bola que foi Olha a bola que foi Olha lá Você é louco Ele vai até pra trás, irmão Ó E olha o barulho E aí atira Você é louco, mano Olha lá, olha lá, mano Você é louco Estourou tudo, mano Estourou a torre do rei, mano Vamos estourar essa torre aqui, mano Vamos lá Olha lá, olha lá, olha lá Ah, moleque Meu Deus Que doideira Agora vamos trocar aqui Vamos pegar aqui o outro Vamos pegar o Barbaro Vamos pegar o Barbaro Vamos, vamos pegar o Barbaro Olha o Barbaro aqui, ó Ó, mano Olha que louco esse Barbaro, mano Beleza Olha esse Ó Ó lá Ah, moleque Mano, muito top Vamos pular aqui Ó Quem disse que falou que não dava pular, hein Quem disse que falou que dava pular Beleza, beleza, beleza Cara, muito louco Muito louco mesmo O cara tá arrumando algumas coisas ainda Tá colocando algumas animações Algumas coisas nesse joguinho Ele colocou ali pelo menos pra gente conhecer Como seria em 3D aí O Clash Royale E cara, tá ficando muito legal mesmo, mano Tá ficando muito legal mesmo Olha isso, cara Olha que top, mano Muito louco E aí, como eu disse O L, você consegue trocar ali Os personagens, né, mano Eu gostei muito do Mago, mano Eu gostei muito do Mago, mano O Balão, pelo que ele falou O Balão não tá funcionando Mas o Mago Aqui, ó Ah, moleque Tá muito top, mano Tá muito top, mano Olha lá Fireball 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 Mano, é muito, muito, muito louco, mano Ai, ai, cai Ai, cai, cai Nossa, mano Você é louco Vamos ver, vamos ver Fireball Ah, destruímos a torre, mano Ah, moleque Olha lá, olha lá Olha que louco Olha que louco, mano As pedras se movimentam Quando eu atiro Olha lá Muito foda É isso aí, mano Essa é o Clash Royale Em 3D Ele tá arrumando Ainda tá colocando Algumas coisas muito legais E vocês tão vendo ali, ó Já reformou ali, ó A torre do rei Já voltou, né, mano E nós vamos finalizar aí Derrubando a torre do rei Com o Com o Spark Tô viajando aqui, ó E aí, é isso aí Vamos derrubar Com o Spark, mano O Spark ali, ó É, moleque Muito zica, mano Este é o Clash Royale Em 3D Você consegue baixar Agora mesmo Aqui na descrição Tem um link Pra você ir pro canal do cara Pro vídeo dele Onde ele coloca o link Pra poder baixar Beleza? Então é isso, galera Logo mais Eu vou fazer outro vídeo Falando do Clash of Clans E o que será que tem dentro Do centro de vila Nós vamos entrar E eu vou mostrar pra você Tudo que tem lá dentro Tudo, tudo, tudo Sobre o Clash of Clans Em 3D Beleza? Então é isso aí Daqui a pouco eu volto Com mais um vídeo E é isso aí Espero que tenham curtido Não esqueça de se inscrever no canal E deixar aquele like Tamo junto Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda